Ninguém vai comprar esses refrigerantes, tá tudo quente. A pessoa vê no vídeo esses refrigerantes aqui e comenta isso. Mas acontece o seguinte, vou mostrar como é que funcionam as configurações aqui. Pra você ter uma ideia, gelado aqui ó, guaraná sabor pepsi, limão, sabor guaraná mesmo, o alicate caiu e uva sabor suquitão, então a câmera desconfigurou aqui, soltou do pé, mas eu coloco aqui, então aqui os povos compram esses, todos esses guaranázinho aqui gelado, vou tirar o óculos pra ficar melhor, então e de vez em quando a mente compra esses aqui e sem gelo também, mas normalmente compra o gelado que tá na geladeira, gelando, no meio do gelo lá, né? Então, ninguém vai comprar esses refrigerantes, mas compra, compra. Cada coisa, viu?